Bom dia Parque Nacional Joshua Tree Meu local de camping em cima da mesa São 5 e meia da manhã Está amanhecendo Parque Nacional Joshua Tree A luz estava cheia Me manteve acordado em alguns momentos da noite Estava bem claro aqui E olha quem me deu um susto de madrugada Nosso café da manhã É a fruta da árvore Caiu ali, bem do meu lado Então aqui nós temos a fruta Uma banana Uma barra de proteína De praxe Está igual pedra Que fez bastante frio à noite E um pouco de água Está aí nossa cama O que que é? O que que você quer? Quer tomar café da manhã? É esse bicho que come a fruta Um pássaro maior do que eu esperava Temos aqui nosso colchonete Em fósio Nosso travesseiro Que é o colete jeans E o saco de dormir Que aguenta altas temperaturas Menos 10 É isso Nossa manta andina Chicana Tudo isso aqui Vai dentro do saco bag Que vai lá na nossa garupa Saco bag da MC Alforges Tá aí apoiando a viagem Valeu Marina Agora que você vem cara Agora acabou Só tem lixo agora Agora é hora de escavar os dentes Coelhinho Quem furou o saco E roubou A casca da banana Enquanto eu estava carregando a moto Senhor esquilo Muito malandrinho Subiu na mesa E o sol nasceando Vamos carregar a moto Liguei o fogador da chove Dei a partida elétrica E agora estamos deixando o camping Escondido Alguma coisa assim Raiden Camping Obrigado Joshua 3 E caiu a árvore aqui no número 2 Obrigado Pela noite incrível Pela manhã Coisa animais E agora vamos voltar para a estrada A chuva ainda não está aquecida No momento que ela aquecer Também vou parar Verificar o óleo Tem que ir bem devagar Até ela aquecer Tem a noite fria Então ela até demora mais um pouco A aquecer Primeirinha Agora eu não sei se eu continuo O parque Ou Se eu volto para a entrada E aí Continua? Continua né Vamos conhecer Já estamos aqui O problema é que eu abri o tanque dela para ver Hoje de manhã E estava abaixo de meio tanque Eu só rodei Eu não marquei direito Mas eu rodei No máximo 60 milhas Então está rodando muito pouco Rodou 100 km e meio tanque Eu não sei Vamos ter que verificar isso aí Ó Esqueci de dizer Ontem antes de escurecer Eu apertei aqui a correia Ó Como é que está mais apertado Só que Agora está batendo alguma coisa Eu acho que é o protetor de correia Está batendo lá Ó Antes não estava batendo De repente ele estava Mais desalinhado Vou ter que afastar ele aqui Na força bruta Acho que agora não vai bater Correia estava muito Ah Correia Corrente estava muito frouxa Realmente Pegou Duas voltas ali no parafuso E agora está mais apertadinho Então isso não vai bater Bom Já esquentou Agora vamos ver se Se tem óleo Aí Um pouco abaixo da metade Hoje ainda eu completo o óleo Vamos ver se esquentou mesmo Pegaram no kick É uma arte né galera Passou do ponto Tem que achar o ponto Do meio termo aqui Está muito cedo para fazer Se pegar no kick Vamos esquentar um pouco mais Tomara que o problema seja Esse mesmo O protetor batendo ali É a corrente É Isso mesmo Ah Primeiro problema resolvido Quer dizer Segundo né Primeiro foi Alinhamento e tensão da corrente E agora o protetor da Corrente E olha como é que cansa Fazer pegar Tentei duas, três vezes Descobri a estrada que desce para dez Realmente é asfaltada Mas são trinta milhas Até lá E eu não sei se eu vou ter pano e seca Porque ainda não Não sei quanto está consumindo A moto Mas olha o vale aí descendo Ajuda né Para descer Gasta menos gasolina Hoje a moto me parece mais confortável Porque eu botei a bagagem aqui de um jeito Que o saco de dormir Está perfeitamente encaixado aqui na minha lombar Então está dando um apoio legal Agora é só curtir essa decidinha Essas curvas Que bacana Terceira marcha Nem preciso usar a quarta marcha Cinquanta milhas por hora Curvas Placa de curvas É mas a moto toca balança Quando tu twinkina bastante Ela uou A chopper né cara A chopper é fogo É a frente lançada Não tem four brace E não é tão chopper assim Mas dá para sentir a diferença E a roda dela é dezenove Deixa eu fazer uma redução aqui Ela estava de quarta mesmo Agora sim estou de terceira Que bacana essa estradinha As árvores ficaram para trás Nessa região aqui não tem A Joshua Ficaram lá para cima Não tem a Joshua Mas em compensação Tem esse jardim de Tchola C-H-O-L-L-A Parece um cacto É um cacto Tchola Garden Bem bacaninha É agora tem essa Ocotilho São flores com espinhos Bem grandes Tipo de cacto também Olha rodei Mais de quarenta milhas Sorte que foi tudo baixando Olha a Highway 10 Passando lá Os caminhões As carretas E aqui provavelmente A saída do parque Que não tem Tarifas de De entrada só Do camping Claro Vamos bater uma foto aqui Será que é aqui mesmo? É Olha ali Ah A foto que eu não tirei entrando Olha aí que bacana Joshua 3 National Park Vai ter uma foto aqui Ah Já fui no dedo do run aqui Não tem Tem que ser aqui Depois de desligar Aí tu consegue botar um neutro É Uma toquinha Se desceu Agora vamos abastecer urgente Já bem que eu escutei o barulho Do protetor da corrente Batendo na corrente No parque Porque descendo aqui para a Highway Não tem desculpa não Tem que andar no mínimo A 55 Que é a velocidade dos caminhões A galera está passando aqui A 60 A 65 Na verdade eu nem sei Quanto é a velocidade máxima Aqui na Highway 10 Mas ainda não apareceu As Interestates Elas têm a velocidade Maior do que as outras Aí mais um caminhão Ligou certa Vai me cortar Eu estava a 60 Aquele caminhão lá da frente Me ultrapassou Estão vindo duas carretas agora Aqui também é deserto Não tem posto de gasolina Então eu tenho que sair Na primeira cidade que aparecer Aí para abastecer Estou a 60 Olha a carreta me passando aqui 60 também é São 96 km por hora Ele deve estar a 110 No mínimo a 110 Ó Índio 21 milhas Caraca Mas não tem posto de gasolina Nessa parte sul do parque Pior que a 60 milhas Eu consumo bastante Que foi a parte Superior lá Califórnia 62 Fiz subindo também A moto consumiu demais Ó Interestate 10 Califa Ai graças a Deus Consegui Agora Eu não cheguei a passar Para a reserva Mas eu sei que o off Não está funcionando Porque eu rodei Uns bons Quilômetros no off E a moto era para morrer E foi tranquilo Nem gasopou Nem gasgou Nem nada Agora vamos lá Pedi para o cara Botar a quinzão Aberto E abastecer 3,89 O galão Da 87 E 4,9 O galão Da Supreme Macetinho do dedo Aqui Fiz para colocar Quinze Entretanto Acho que vai até mais Está bem lá no final Do 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 Opa Ah é Dez Ué Tem alguma coisa errada Então Fill it back Tem que abastecer Os dois Ó A tampa da chuva É assim Ó Encaixou Rodou Até o ringue Travar Olha lá Eu coloquei um Você sabe que o regulador de voltagem vai na frente Para mim Eu coloquei Under Do 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 Ah Ok É um ECM Não Esse é Só o Volta Ah ok Volta Reguleiro Colocou o regulador de voltagem embaixo do banco Tirou aqui da frente Esse motor Esse motor é um motor ultima Como se fosse um twin cam Mas tem a parte de baixo muito mais preparada que o twin cam Mais leve Mais potente Mais cilindrada Ó Ultima A ultima também vem de shovel heads Ó A transmissão também é a ultima De seis marchas E ele colocou esse motor em um dia One day One day One day Motor esse motor em um dia na moto Falou que o motor nem é tão pesado assim Mas colocou sozinho Sem ajuda de ninguém Num quadro de FXR Ó Esse é um six speed Six speed E a ultima transmissão Very good É a transmissão original Rebuilt Ah Original Transmission Rebuilt Ah ok Ela Ele fez A origina Esse kit De 599 dólares E você pode fazer isso você Uau Bem barato E ele fez sozinho O motor e a transmissão Também é Feito original Da ultima Num quadro de FXR E botou a rabetinha da FX Ficou bem bacana a moto dele Também a frente chegou a minha Mesma roda da frente 19 Botou um 2 em 1 Show Nice to meet you Nick Thank you See you See you there Vai pro Born Free também Não posso avisar vocês Que a gente vai pro Born Free Sábado e domingo Aê motozão Ainda tem um somzinho De carbura E não é carburada não É injetado Falou que esse motor É muito mais potente Que o Twin Cam E mais leve Achei muito bacaninha A moto dele Sabe por que eu tô filmando See you Bye bye Muito legal a moto Galera Muito bacana Bom Fiquei aqui conversando com ele Já uns 20 minutos Gastando meu inglês Cansado A moto já tá relaxada Bebi uma água Comprei uma barra de proteína Vamos voltar a rodar E aí Tchau